Bom, aqui eu termino a parte da frente da minha regata, tá? Bom, eu deixei aqui assim, ó, tá? Pra depois estar costurando aqui, ok? E aqui eu deixei os marcadores, tá? Eu tô lembrando vocês porque a parte das costas eu vou mais explicar do que fazer, porque é a mesma coisa, tá? Bom, a parte das costas e a parte da frente, a única diferença que tem aqui é que aqui na parte das costas não tem o desenho. O ponto fantasia é o mesmo, tá? Então, olha só. Aqui eu coloquei o marcador, tá? Aqui, do começo, daqui até aqui, eu tenho 34 carreiras, tá? Ah, lembrando que é aqui nessa parte, ó, foi começado com a mesma quantidade de correntinhas, tá bom? Então, aqui, do começo até aqui, tem 34 carreiras. Na carreira 35, eu começo a fazer a diminuição, tá? Aqui, é... da cava. Daqui dessa carreira até aqui, são seis carreiras de diminuição, ok? E aqui, eu segui fazendo, né? Normal, ok? Bom, é... aqui eu fiz até a carreira 22, tá? Até a carreira 22, eu segui fazendo reto, ok? Essas duas carreiras aqui, eu vou passar pra vocês como fazer, tá bom? Então, aqui seria a carreira 23 e 24. São mais duas carreiras aqui que eu tenho que fazer, ok? Então, basicamente, a parte das costas é isso, tá bom? Então, agora eu vou passar pra vocês como fazer essas duas carreiras aqui da parte das costas, tá? Então, olha só, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três e quatro, tá? Então, aqui desse outro lado, um, dois, três e quatro. Bem aqui na correntinha é onde eu amarrei o meu fio, ok? Então, eu vou dar um pouquinho aqui de zoom, tá? E aqui eu vou fazer assim, ó, uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço, um ponto alto, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Quer dizer, eu vou fazer o ponto fantasia aqui, ok? Normalmente. Então, eu vou até aqui e volto, tá bom? Então, eu fui e voltei, tá? Parei aqui onde tem os dois pontos altos, ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no leque, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Faço uma correntinha e aqui no último ponto, aqui, tá? Eu faço um ponto alto. E aqui eu termino a parte das costas. Bom, aqui vocês podem estar costurando, tá? Como eu não gosto, eu prefiro fazer sempre com agulha de crochê, tá? Só fazer a emenda, não costurar, ok? Então, aqui eu peguei, coloquei as duas peças no avesso, peguei pontinho por pontinho. Então, quer dizer, eu peguei um pontinho daqui, da parte das costas, um pontinho da parte da frente e fiz o ponto baixo. Fui fazendo um ponto baixo pra cada ponto, tá? E ficou assim, ó. Ok? Tá bom? É bem facinho, sem segredo. E aqui na lateral, eu sempre faço da mesma forma que eu já passei pra vocês em várias blusas, tá? Então, eu pego as duas peças assim, tá? E eu faço três correntinhas e prendo com um ponto baixo na junção. Três correntinhas e prendo com um ponto baixo na junção. Se você quiser fazer ponto baixíssimo também, tudo bem, tá? Então, já fica pronto aqui, né? E é só fazer o acabamento. Nessa parte, né, da manga, ok? Eu vou fazer duas carreiras em pontos baixos, ok? Então, aqui eu vou mostrar um pedacinho pra vocês, pra vocês saberem como eu vou fazer. E eu vou precisar de marcadores, porque eu quero fazer a mesma quantidade de ponto, né, aqui, o que eu fiz nessa outra manga. Então, eu vou contar os pontos, ok? Pra ficar certinho, tá? Então, aqui, ó, olha só. Eu vou fazer uma correntinha, tá? E aqui, ó, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. E eu vou colocar meu marcador, porque pra mim saber que aqui é o primeiro ponto, tá? Aqui é assim. E vou seguir fazendo um ponto baixo, aqui no ponto alto seguinte, e aqui no seguinte um ponto baixo, tá? Aqui é uma correntinha, né, de espaço. Então, eu faço apenas um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixo no ponto alto aqui, aqui no seguinte, novamente, mais um ponto baixo, tá? Então, aqui tem um espacinho, eu faço apenas um. E eu vou contando, eu não posso esquecer de contar, tá? Então, aqui no ponto alto atravessado, eu faço um e dois. Aqui no nozinho, eu faço um. Aqui, novamente, dois pontos baixos. Aqui no nozinho, um. Então, em todos os pontos altos que tiver atravessado, eu faço dois pontos baixos, tá? E no nozinho, eu faço um. Aqui, novamente, ó, no ponto alto atravessado, dois pontos baixos. Aqui, no nozinho, tá? Eu faço apenas um. E vou fazendo assim, até dar a volta. E é bom estar contando certinho, pra você fazer lá do outro lado a mesma coisa, tá? Eu vou fazer essa primeira carreira, aí eu faço, novamente, mais uma carreira. São duas carreiras, aí eu já corto meu fio. Bom, aqui, no meu, deu 132 pontos baixos, ok? Então, agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? No decote. Então, aqui é a parte das costas, tá? E aqui eu vou fazer duas carreiras de pontos baixos, ok? Um múltiplo de quatro. E na terceira carreira, eu vou fazer alguns picô também, tá? Então, aqui é só vocês fazerem um ponto baixo, pra cada ponto, ok? Sempre contando. Então, eu vou marcar aqui o primeiro, ok? E vou contando. Quatro, mais quatro, mais quatro. Sempre assim, tá? Então, aqui nessa parte aqui, eu vou fazer... Aqui, onde tem a correntinha, eu faço apenas um. Aqui no ponto alto, aqui no seguinte. Aqui na correntinha, faço um. Então, no leque, aqui tem duas correntinhas, eu só vou fazer um ponto baixo, tá? O restante é um ponto pra cada, ok? Bom, então, eu cheguei aqui na virada, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na mandinha, tá? Então, aqui, ó. Onde tem o ponto alto atravessado, eu faço dois pontos baixos. E aqui no nozinho, eu faço um, tá? Aqui, dois pontos baixos, tá? Então, aqui fica a costura. Eu pulo ela e venho aqui, ó. Ok? Então, aqui é só continuar fazendo da mesma forma que eu já passei pra vocês, tá? Então, aqui nas argolinhas, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu pulo aqui o ponto baixo, venho aqui na argolinha e faço um. Aqui, dois e três. Pulo aqui o ponto baixo, venho na próxima argolinha e faço novamente mais três pontos baixos, tá? Bom, então, aqui eu fiz duas carreiras de pontos baixos, tá? Então, agora a última carreira, faço uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, três correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixo. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo, dois, três, quatro. Fechado com um ponto baixo, um, dois, três, quatro, três correntinhas e fecho o picô com um ponto baixo. Eu vou dar a volta, chegando aqui, eu corto meu fio. Bom, aqui no barrado, tá? Eu fiz um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui tem 310 pontos, tá? E aqui eu vou fazer o mesmo barrado que eu já passei pra vocês, que eu vou deixar o link aí abaixo na descrição, ok? Então, o barradinho eu fiz assim, tá? Uma carreira de ponto alto, passa-fitas, ponto alto e o barradinho. Esse barradinho eu vou deixar aí embaixo na descrição e também é só clicar aí em cima, bem no cantinho, tá? Do lado direito, no card. Então, olha só como ficou aqui, nessa parte, né? O desenho é bem bonito, eu gostei pra caramba. Bom, aqui o ombro, tá? Aqui a parte de trás, ok? Aqui a manga. Bom, aqui na cava, ele fica bem larguinho, tá? Olha só. Ok? Ó. Barradinho. Eu fiz. Tá bom? E eu vou passar pra vocês como aumentar mais ainda, né? Se vocês quiserem mais comprido, tá? E a blusa, ela é bem larga. Bem larga mesmo, ó. Tá? Bem largona. Tá? Bem folgadinha. Ela não fica grudadinha no corpo, né? Ok? Bom, se vocês quiserem fazer a blusa um pouco mais comprida, tá? É o seguinte, como eu fiz, é, aqui na parte da frente, vocês podem aumentar quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, você quer aumentar até 50 carreiras, que achou muito curto, né? Então, vocês fazem 50 carreiras. Na parte das costas, você vai fazer 4 carreiras a mais, tá? Você vai fazer 54 carreiras pra começar a fazer aqui, tá? A cava, ok? Então, não importa. Por exemplo, você quer fazer 45 carreiras. Então, aqui na parte das costas, você faz 4 carreiras a mais. Então, você vai fazer 49, ok? O restante é igual. Você pode fazer do jeito que eu fiz, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha pra me ajudar. Eu vou deixar todos os links aí embaixo na descrição e também no card também. Então, é só vocês clicarem aqui do lado direito, tá bom? Então, é isso. Beijos. Fica com Deus. Tchau.